Bom dia, álcool e gasolina. Nos últimos seis anos, esta é a pergunta que mais de 7 milhões de motoristas escutam todas as vezes que vão abastecer seus carros bicombustíveis. Lançado em março de 2003, o sistema Flex está presente em quase 90% dos automóveis zero quilômetro vendidos em 2009. A primeira montadora a mostrar a tecnologia que permite o abastecimento de álcool e gasolina em qualquer proporção foi a Ford. O sistema, no entanto, equipava um protótipo do Fiesta. Um ano depois, a Volkswagen apresentou o Gol Total Flex, pioneiro entre os modelos de produção a contar com a possibilidade de escolha do combustível. Naquela época, a expectativa em relação à novidade era grande, assim como as questões a respeito de economia e eficácia. Seis anos depois, a tecnologia não só é um sucesso no mercado nacional, como também já é enviada para a Europa. Hoje em dia, todos os fabricantes nacionais de veículos possuem modelos com motor flexível. Faz parte desta oferta não só os automóveis compactos e mais baratos, que são a grande maioria, mas também picapes e utilitários esportivos, como a Chevrolet S10 e o Mitsubishi Pajero Sport, que traz um bloco V6 sobre o capô. A diferença básica entre motor álcool e gasolina é que, como o álcool tem um rendimento energético menor, você é obrigado a sempre colocar mais ou menos 30% a mais de combustível no motor, para você obter a mesma quantidade de calor que ele está gerando. Então, de cara, você já tem esse consumo maior. Agora, para você ter o bom rendimento do motor álcool, estou falando só do álcool, também é necessário o ponto de ignição um pouco mais adiantado, porque o incêndio da mistura é um pouco mais lenta e precisa de uma taxa de compressão maior. No caso do motor á gasolina, o ponto é diferente e a taxa de compressão é mais baixa, para gerar a mesma quantidade de calor. O motor flex foi feito assim, um meio termo entre os dois. Se for pensar só em gasolina, ele tem um bom aproveitamento, mas não tem um aproveitamento ótimo. Se for pensar só em álcool, ele também tem um aproveitamento muito bom, mas não tem um aproveitamento ótimo se o motor fosse feito só para aquele combustível. Apesar de ser maioria entre os carros zero quilômetro comercializados no país, o sistema bicombustível, no entanto, ainda traz muitas incertezas em relação ao seu funcionamento por parte dos condutores. A manutenção do motor em si tem que ser feita como outro motor qualquer. Claro que ele tem umas particularidades por causa dos sensores e todo o gerenciamento eletrônico, mas isso aí hoje em dia não é absolutamente nenhum problema. O motor flex, na verdade, é um motor que não consegue otimizar muito bem nenhum dos dois combustíveis. Então, é só o preço do quilômetro rodado que acaba interessando mesmo. O motor bicombustível, que pode ser chamado de diferentes nomes pelas montadoras, como Total Flex, Flex Fuel, Flex Power, High Flex ou simplesmente Flex, já é uma realidade consolidada no mercado brasileiro e, a cada mês, sua participação no segmento de veículos novos só tem crescido, assim como os fabricantes têm desenvolvido cada vez mais o sistema. As montadoras têm pensado em soluções que aprimorem este tipo de motor, como é o caso da Volkswagen, que criou o Polo e Flex, versão do comparto que aposentou o tanque de partida a frente. Um item que todo fabricante quer eliminar, porque acaba sendo mais uma preocupação do usuário, que, além de se preocupar com água, óleo e pressão de pneus, ainda tem que se preocupar também em manter o reservatório de combustível abastecido. Esse sistema que eles fizeram, basicamente, visa o conforto do motorista, que é para ele esquecer esse item. E é uma coisa relativamente simples, assim, o conceito. O combustível é aquecido logo perto do bico de injeção. Então, o motor, logo na partida, ele já começa a receber os vapores do combustível, não o combustível líquido. Outras empresas também foram além. A Peugeot Citroën exporta o bloco Flex para a França. E a Honda já o instalou em uma motocicleta CG150 Titan Mix.